Música 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 É meus caros gamers, ontem foi um dia histórico Foi ontem que finalmente Tivemos a revelação oficial Do Playstation 5 E com isso eu digo o visual né A gente finalmente viu o Playstation 5 pela primeira vez Tivemos um evento gigantesco Do Playstation 5 Do Future of Gaming Foi uma hora, um pouco mais de uma hora De evento com diversos trailers Diversas gameplays, grandes anúncios E o mais importante né, a revelação do visual Do novo console da Sony Nós na central fizemos uma cobertura completa Fizemos uma live stream do evento inteiro Com tradução simultânea pra PTBR Então se você estiver interessado Eu convido você a assistir a nossa live E também já produzimos Um resumo de todas as notícias mais importantes Que foram reveladas Você pode assistir também esse Vendo o nosso vídeo, o evento do Playstation 5 Foi incrível, resumo completo Em geral cara, a gente já passou Basicamente todas as informações A gente só não passou O mais importante de tudo galera Que são os memes Galera quem falou com vocês É o Lion da central E agora eu e o White Vamos mostrar pra vocês Os melhores memes Do Playstation 5 E da sua revelação Tem coisa pra caralho aqui né A internet tá criativa hoje A internet tá bombando Tá criativa E convenhamos né Dane-se os jogos A gente só se importa com os memes Brasileiro só quer saber de memes Isso que é legal Agora a linha de cozinha está completa Você tinha ali a Brastamp do Xbox Agora você também pode colocar Um incrível ar-condicionado pra vocês Se você tiver com calor na sua geladeira Na sua geladeira não Na sua cozinha Que merda Mas antes galera Queremos agradecer ao patrocinador Do vídeo de hoje A NoxCleaner Se o celular tá ficando sem espaço Pra fotos ou apps Ou até mesmo travando Quando você vai jogar alguma coisa A NoxCleaner é pra você NoxCleaner é um aplicativo Pra celular que faz limpeza de lixo É antivírus Protege suas informações privadas E até mesmo Impulsiona seus jogos mobile Pra fazer a sua darem melhor Tudo isso em um só programa NoxCleaner limpa arquivos inúteis Liberando espaço Exclui vídeos escondidos Protege apps como WhatsApp, Facebook E também melhora o desempenho De jogos de celular E o melhor de tudo É que ele é gratuito pra download Então vá agora no link na descrição E baixe o aplicativo hoje mesmo Corre que só nesse mês A NoxCleaner vai sortear Diversos códigos da Google Play Pra quem baixar o app NoxCleaner, link na descrição Olha, está maravilhoso A quantidade de memes aqui Não decepcionou E você vai acompanhar tudo com a gente Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você Que está assistindo este vídeo Se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outras sete da noite Então clica no sininho Pra não perder Nada E galera Como eu falei Nesse evento mesmo Que a gente teve a revelação Do Playstation 5 E cara, vamos pegar Antes de mais nada Um minuto pra falar do design Caralho Que console lindo da porra Futurista, né? Futurista pra caralho Parece que veio diretamente De Cyberpunk 2077 Essa desgraça Sério Eu achei bem diferentão Eu não esperava isso Sinceramente Eu achei que ia ser um pouquinho Menos tão extravagante Achei que ia ser uma coisa Mais clean E surpreendeu, cara Surpreendeu Com certeza surpreendeu Eu olhei pro Xbox Series X E eu já achei ele lindo Quando ele foi anunciado Eu achei ele muito lindo Diferente pra caralho Bizarro até Mas lindo Agora isso daqui Meu amigo Isso daqui é de zaralhar De bonito Eu juro por Deus Eu estou apaixonado Com o design do PS5 Pra mim ele é uma obra de arte, cara Dava pra facilmente Pegar essa porra desse console E botar numa mesa Sem ligar cabo nenhum Só deixei ele ali Como um vaso Eu gostei também Inclusive ele tem duas versões Ele tem um com leitor E um sem leitor Sinceramente Na minha opinião Eu gostei mais sem leitor Porque ele fica mais fininho Não sei você Porque com leitor Ele fica meio gordinho Eu gostei mais Ele clean Mais fino Eu concordo principalmente Por causa que esse leitor Ele não ficou muito natural Sabe? Dá pra ver que O console foi feito Pra ser sem leitor E aí eles fizeram a versão Com um leitor Que fica ali do lado Como se fosse uma expansão Eu tipo, concordo Eu acho que a versão digital É de longe A mais bonita E deve ser a versão padrão Acho que na minha opinião Vai ser a versão padrão Até porque vai baratear Então muita gente vai comprar Justamente pra poupar um dinheirinho Porque essa porra Vai vir custando Dois rins e meio Uns quinze mil reais Inclusive eu prefiro até Sem leitor Porque hoje em dia Se eu for contar aqui em casa Quantas mídias físicas eu tenho Sei lá Eu devo ter umas duas ou três Então Tá ficando cada vez menos necessária A questão de você ter Uma entrada pra CD A mídia física Tá cada vez menos frequente Mas honestamente Eu fico feliz Só da Sony dar duas opções Só da gente ter opção Só da gente poder escolher Isso já é fantástico Ótima jogada da Sony O console tá lindo pra caralho Vai vir com esse novo DualSense Que também parece que tá muito foda O DualSense vai ter Uma base né Carregadora né Tipo um Charging Station Que você pode colocar O controle e carregar Como se fosse esses Novos carregadores De celulares Né De relógios Então isso é muito foda Ele também vem com Um controlezinho remoto Pra você poder mudar Aplicativos né Mudar sei lá A televisão Que ele vai ter provavelmente Toda essa conectividade E também Um headset Então cara Tá completasso Tá lindo pra caralho E é claro Que quando a gente tem Uma revelação de console O que mais tem São memes né E a galera não decepcionou O que a galera Mais começou a mandar Que com certeza É os memes Que essa porra desse console Parece um prédio de Dubai Né Então Aqui não fica muito difícil De você colocar aqui O Playstation no meio Aqui desse Skyline de Dubai Que a gente viu nessa primeira foto Né Inclusive fica mais bonito Que alguns prédios aí Vamos falar real Eles deveriam Os arquitetos aí Os Oscar Niemeyer Eles deveriam começar A pensar em fazer Um design de Playstation Num prédio Cara Inclusive até o próprio Prédio da Sony Já pensou se vira O Playstation 5 Então Cabe perfeitamente né E ainda falando De Oscar Niemeyer A galera Não perdeu o tempo E botou o que O Playstation Em Brasília O nosso congresso Virou o Playstation Cara Cabe perfeitamente Aqui ó Balneário Camburu Também olha só Fica com feriado Olha só Se você não prestar atenção Você nem percebe Você nem percebe Tá aí do ladinho né Bem perto Tá aí do ladinho Ficou bem bonito Olha Depois dos memes né De prédio Depois dos memes Como ele Como um arranhação A galera também começou É claro A mandar os memes Dele Como eletrodoméstico Então olha só Essa torradeira Cara Engana fácil Como um Playstation Caramba Dá pra vender easy Não a galera falava né O Playstation 4 Dá pra fitar um ovo Agora o Playstation 5 Dá pra fazer uma torradinha De manhã Literalmente Olha só que maravilhoso Cara E se não der pra fritar o ovo Se ele tiver um sistema De refrigeração maravilhoso Ele vai virar o que? Vai virar um ar-condicionado Olha só que maravilhoso Essas imagens aqui Cara Tá vendo aquele negócio ali Ar-condicionado Aquele negócio do shopping Aquilo ali é do shopping Não é ar-condicionado Você vai no shopping Lava a mão E bota a mão dentro do Playstation E seca ela Mano Caralho Que fantástico Mano A criatividade da galera É porque Os ar-condicionados Beleza Mas eu vi uma galera Que tinha um ar-condicionado Parecido em casa Eu falei Que isso gente Que absurdo Eles já tem o Playstation Cara Vazamento Olha só Tem uma galera também já Fazendo sua própria versão Play pobre Poli Station 5 Que olha só Você pega o seu roteador Põe dois pedaços de papel Tá montado o seu Playstation Fica idêntico Fica idêntico Eu até cheguei a olhar Será que é verdade? Será que o cara já tá com Com o kit lá mano? Nossa Igualzinho Mas o que me mata O que me mata Essas montagens aqui Que o Playstation Parece sei lá Um terno De cyberpunk Aqui olha só Facilmente engana Um smoke Ficou bonito Ficou bonito O meme já veio pronto E se não for Um smoke Ele pode ser literalmente O modem Do 4G da Vivo Olha só Existe aqui Olha só É o modem da Vivo Cara É que eu uso o net Eu nunca tinha visto esse modem Cara é muito igual Só tá ao contrário Se virar ele de cabeça pra baixo Já era É o Playstation 5 Olha Eu também não tava sabendo Que o PS5 tinha aparecido No Yu-Gi-Oh Cara Olha só essa imagem Esse vazamento aqui Entendeu? Participou 100% real Nada de Photoshop aqui Nada de Photoshop Olha Pra galera que é mais retro Você pega o seu PS2 Entendeu? Versão Fat mesmo E acabou mano Botou a pastinha ali Já vem até os memory card Quem sabe Se a Sony for Precisar de um SSD Externo Que nem o do Xbox Que vai ter Já bota os memory card Ele já tá feito Tá feito E olha Ainda falando em Eletrodomésticos Olha só A gente tem agora O Playstation 5 De ar-condicionado A gente tem o Nintendo Switch Como torradeira E temos o Xbox Series X Como geladento Assim cara Não tem desculpa Agora o gamer vai ficar Na cozinha o tempo inteiro Só botar a televisão Acabou Exato cara E dá pra perceber Que o Playstation Tá na frente do Switch Porque ele é tanto O ar-condicionado Como também Uma torradeira A gente percebeu ali Que a galera sabe usar Então é 2 em 1 cara Lembra que o Switch É o híbrido Na verdade agora O Playstation 5 É o híbrido da cozinha Exato É 2 em 1 cara E os memes do ar-condicionado Tão fora Que por exemplo Olha essa imagem aqui Como você falou É idêntico É literalmente Essa imagem É um Playstation Esticado cara Que foda Que foda O cara tem em casa Eu fiquei pasmo Falei assim Peraí Peraí Esse cara montou alguma coisa Aí eu vi que tava conectado Conectado na parede E com o fio levando Pro 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 Primeiro que o Xbox Realmente parece uma mesinha Então eu não duvido nada Que vai ter algum filho da puta Que vai comprar o Series X Vai comprar o PS5 E vai botar tipo De meme né Um em cima do outro Tá ligado Eu acho que eu vou fazer isso Você não duvide de meme Eu faço isso um dia hein Mas só queria deixar registrado Que toda a refrigeração Do Xbox Series X Sai por cima Tá Exato Eu acredito que você vai ter Um pequeno probleminha Aí pra jogar nele Mas beleza Não cara Ele vai literalmente Virar uma mesa Só vai segurar Você não vai usar De 5 mil reais É uma mesa de 105 mil reais Eu não sei quanto que tá saindo Esse Series X Mas vai ser Esse problema de gente rica Com o pecado né Ai esse Esse design moderno Arrojado né Das cidades Hoje em dia É Ó Esse meme aqui Também clássico A galera desinterromou Meme maravilhoso Tem o review do PS5 E aí tem o que Clássica citação De Bruce Wayne Nosso querido Batman né No Batman Begins Que é a clássica Does it come in black Ele vem em versão preta Eu tô com medo De comprar esse branco aí E depois de 3 meses Ficar amarelo né Vamos só ver isso Então tipo Cara ele tá lindo Mas já parou pra pensar Como que vai ficar bonito o preto É então A galera já photoshopou Olha só Já tem um photoshop aqui Muito bem feitinho Diga-se de passagem Do PS5 Versão black E cara Ele fica tão bonito Quanto o branco Cara eu tô realmente Pasmo Eu espero realmente Que a Sony lance Uma versão black dele Porque olha só cara É lindo É lindo de verdade cara Eu também achei cara Eu até prefiro preto Por causa do Poder pegar cor né Mas se não pegar cor também A gente tem que ver isso depois Olha Descobriram também Outra utilidade Pro PS5 Ele pode invocar Sauron Entendeu Olha só o olho dele Aqui em cima Maravilhoso Maravilhoso Mas o que me quebra É a cafeteira Ali velho Cara Esta A cafeteira me quebra Na moral Pra completar Sua cozinha Se você não quiser usar O PS5 Como ar condicionado Nem como torradeira Também serve aqui Como um Nespresso Você põe ali O café ali em cima Tá feito Ai meu Deus Nossa Fizeram até do Do ano de setembro Nossa Pesado Olha só Mano o melhor é que Essa imagem aqui Não é photoshopada Essa imagem é literalmente Do review do PS5 Só botou o avião ali Acabou Acabou Não teve que fazer Nada demais Nada demais mesmo Pesadão E tem uma galera Mano olha só Cada vez mais A gente encontra mais pessoas Que tão tipo zoando Que pegaram um roteador E botou papel Olha só isso cara Literalmente um roteador simples Botou dois papéis amassados Pegou um controle do PS4 E botou a fitinha ali Adesiva preta Mano É idêntico cara Eu fico pasmo Tipo Tem até o LED azul né Porque provavelmente O Playstation vai ter O LED azul né Exato Invejosos dirão Que é montagem Maravilha Não e esse daqui ó É o Aquele cara do PPIP Como é que era É Eu sei do que tu tá falando Então Aí ele pega aqui I have a Wii I have a router On Playstation Pior que ele parece muito O filho de um Nintendo Wii Com um roteador de casa Cara Eu fico pasmo Eu tô curioso agora Pra saber qual console é maior Porque tipo O Xbox A gente achou que ele era Um brutamonte Mas depois a gente foi ver Ele é menor até Que alguma Tipo ele é só um pouquinho mais gordo Mas em questão de altura Ele não é tão grande Será que o Playstation vai ser Tipo muito grande né Em comparação com o controle Não parece tanto assim né Talvez um pouquinho maior Do que o Xbox Eu acho Eu acho que a gente vai ter A mesma reação Do Do Xbox Eu acho que a gente Vendo assim Pô mano O bicho é grande Pra caralho O bicho é um arranha-céu Aí você vai ver Não Ele tá no tamanho do PS4 normal Eu acho que ele vai ter O mesmo tamanho do PS4 Cara É em pé né Com a base Sim E falando de Xbox É claro que a galera Começou a meter meia meses Joando o Xbox né Então a gente vê Essa maravilhosa imagem aqui O Xbox Series X De ônibus E aí já chega o que? O PS5 Zaralhando assim O trem arregaçando A internet não perdoa Não E a reação do Xbox Series X Eu assisti nessa conferência Olha lá A reação é muito boa mano A briga vai ser muito boa galera A briga vai ser muito boa Visual A galera tá bem dividida né Em questão de visual Achando que o Playstation é melhor O outro falando que o Xbox é melhor Tem questão também de poder Jogos Mano Essa geração já começou boa Começou boa Eu tô feliz que o Xbox Voltou fazendo as coisas certas Nessa geração Na moral Exato Porque a geração passada Foi uma verdadeira bosta Desde o anúncio né Tipo já tava ruim Desde o anúncio Mas agora cara A Microsoft tá prometendo Tipo tanto quanto Se não mais que o Playstation Então a briga vai ser Muito boa E é claro Quem sai ganhando É a gente né Que vai ter mais opção Mais games incríveis Mais disponibilidade Então cara Quanto mais opção Melhor né Eles que briguem Eles que se matem Pelo nosso dinheiro Porque é eles que tem que trabalhar Não a gente ficar correndo atrás Mas olha galera Apesar de todos esses memes Serem incríveis De longe O melhor meme do Playstation 5 Foi o meme que veio Na live da Central É claro né Toda vez que a gente faz As coberturas Desses eventos de P3 Sempre sai meme Né Sempre sai um pau genial Diferente E dessa vez A gente descobriu o que galera A gente descobriu Uma nova estrela Não é mesmo White Michael está vivo Michael está vivo Descobrimos quem Lion Jackson Porque galera Estávamos né Vendo o review E meus olhos Estavam como Eu estava incrédulo Eu não estava acreditando No que eu estava vendo Eu me empolguei demais Eu soltei o que Eu soltei um Who's back galera Confiram assim Que esse momento Michael Jackson Maravilhoso Que incorporou Michael Jackson Baixou em mim cara Momento espíritos E deu nisso daqui Olha que momento Maravilhoso E aí a galera A gente está fazendo Incríveis montagens Já botaram né A música do Michael Jackson The way you make me feel Versão Lion Jackson Já vimos outros memes Também nas redes sociais Já estamos preparados né Eu já Inclusive já estou Agendando uma tour Michael is not dead E eu sou o novo Michael cover Sabe aqueles Michael Que aparecem lá no SBT Que aparecem na Record Então vou aparecer Num show de talento Eu não me surpreendo Mais com nada Em live cara Sinceramente Eu só dou risada Eu que descobri o Michael Eu vi que ele estava Fazendo isso Eu falei Michael é você Então cara Impressionante A capacidade da central De fazer memes Eu fico pasmo A galera sempre vira e fala Não vai ter E3 Vai ter evento da central Qual vai ser o meme da live A gente passou a live inteira Uma, duas horas Sem nada Aí chega no final Me aparece essa porra E é sem querer cara Tipo Não é nem forçado Tá ligado É natural É natural fazer Olha eu só sei que Se isso daqui Não é uma prova maior De que você não pode perder As próximas lives da central Eu não sei o que que é Né Honestamente A gente sempre faz essas coberturas Sempre sai coisa boa Então na boa galera Se você perdeu Você perdeu um momento histórico Você perdeu o momento dos furries também Mas enfim Eu confio que você não veja isso mesmo Muitos furros Furros pra caralho Mas olha É por isso que você tem sempre que se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade aqui da central Né mesmo Senão você vai perder os próximos eventos Você não vai querer perder a porra dos próximos eventos Né Então acompanha aqui Ai recorde de likes Record de likes galera Olha Eu quero saber honestamente A opinião de vocês Em todos esses memes Qual que é o seu meme predileto Qual desses memes aqui Com certeza Fez você rir mais Se já tem algum meme Feito aí por você Manda pra gente Nas redes sociais Manda pra gente Nos nossos twitters Os links estão sempre na descrição Beleza Mas olha De qualquer maneira Não se esqueçam de se inscrever Clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade E deixar a sua opinião Nos comentários Beleza Enfim quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau 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 Tchau